Música Milhares de pessoas assistiram ao sempre apaixonante arranque de mais uma edição das 24 horas TT Vila de Fronteira. Eram duas da tarde, quando mais de seis dezenas de máquinas se lançaram para uma corrida onde o palco se estende ao longo de quase 18 km do soberbo terródromo da simpática Vila Alentejana. Cumprida a primeira hora, era um piloto português que liderava a corrida, Pedro Dias da Silva, aos comandos deste BMW Propulsion, que ostenta o número 14. Posição seguinte para o Caname XRS X3, da equipa luso-franco belga inscrita pela JB Racing. Terceira posição para o Fouquet nº 8, então pilotado por Laurent Fouquet. Num top 10 com forte presença de máquinas francesas, eram todavia pilotos portugueses que estavam aos comandos do 4º e 5º classificados. Alexandre Andrade pilotava o AC Nissan Proto nº 22 e Ricardo Porém o MMP Caname Rally Ride nº 40. Fora das primeiras posições, o carro que conquistara a pole position e que viria a caputar no final da reta da meta. Nas horas seguintes, a corrida foi mudando de comandantes. Alexandre Andrade estava na frente no final da 3ª hora, à altura em que o campeão nacional, Tiago Reis, termina o seu turno de condução no Mitsubishi Pajero, em 2º lugar. Alexandre Andrade mantém-se na frente à passagem da 4ª hora de corrida, surgindo na frente, na hora seguinte, o Fouquet da equipa liderada por Francis Balocci. Alexandre Andrade ainda regressou à liderança, antes desta passar para Rui Carneiro, quando estava concluído um quarto de prova. Com 6 horas de prova, das 5 equipas melhores classificadas, apenas uma não tem portugueses entre os seus pilotos. Na frente, o MMP Caname Rally Ride nº 40, seguido do AC Nissan Proto nº 22. 3º lugar para o Fouquet nº 8, o único sem portugueses, à frente do Caname nº 43. 5º lugar para o BMW Propulsion, nº 14, que liderou a fase inicial da prova. À passagem pela 7ª hora de prova, as posições mantêm-se e juntam-se agora os 7º e 8º lugares para as equipas portuguesas, que se apresentam aos comandos dos MMP Rally Ride nº 7 e nº 4. Com um terço de prova, as 24 horas TT Vila de Fronteira são lideradas pelo Quarteto Luso, Rui Carneiro, Ricardo Porém, João Ferreira e Emanuel Porém, num MMP Caname. Para já, no geral, está a correr bem. Isto é uma corrida longa, não posso dizer que esteja a correr mal. Estamos dentro do objectivo que foi estipulado. Está tudo a correr conforme o planeado, e isso é o mais importante. No entanto, partes menos positivas. Quando comecei o turno, o diferencial da frente partiu. Eu fiz o meu turno todo com o diferencial traseiro. É um pouco correr um bocadinho atrás de prejuízo. Não temos as mesmas condições, com as quais estávamos a contar, mas continuámos com o mesmo ritmo que pretendíamos e que estava planeado. Portanto, à partida, as coisas poderão correr bem se não se passar mais nenhuma situação. Segunda posição, a 7 minutos e 15 segundos, para o outro Caname, o nº 43. Na terceira posição, e com uma desvantagem de 12 minutos e 14 segundos, o Fouquet, nº 8. Quarto lugar, a 15 minutos e 45 segundos, para o ACI de San Proto, nº 22, o último na mesma volta que o líder. Foi considero. Fui ok? Fui ok? Foiº 58. Fui ok? Obrigado.